Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Jéssica Andrade finaliza Amanda Lemos em seu retorno ao peso palha do UFC retornando da melhor maneira. Depois de dois anos longe do peso palha do UFC, Jéssica Batestaca, Andrade voltou com tudo na noite deste sábado, 23. No duelo que fechou a noite de combates em Las Vegas, a brasileira superou a compatriota Amanda Lemos com uma finalização no primeiro round e venceu. Além da vitória, Jéssica impressionou a todos e ficou com um bônus de cerca de 240 mil reais por ter realizado a performance da noite. Mais uma noite memorável na minha estante de vitórias. Tudo que eu faço dentro do octógono é fruto de treino e muita dedicação. A finalização da luta treinamos muitas vezes, o mestre me corrigiu e pegou no meu pé para eu ficar treinando, e repetindo até dar certo, e eu executar da maneira correta. Então ganhei a luta com essa finalização, nunca antes feita na história do UFC mais uma vez, estamos fazendo história, comentou a lutadora em postagem em sua rede social. Com o desempenho rápido e intenso, Jéssica Batestaca não ficou apenas com a vitória em seu retorno para a categoria. Dominando todo o combate contra Amanda Lemos e conseguindo a finalização com um golpe feito de maneira inédita no UFC, com um triângulo de mão em pé, a brasileira conquistou o bônus de melhor performance da noite, e foi para casa com mais 50 mil dólares, cerca de 240 mil reais a mais nas malas. Se impondo dentro do octógono, Jéssica não deu chances para Amanda Lemos. Assumindo o controle da luta durante todo o momento, a atleta comandou as ações desde o começo. Foi intensa e aproveitou a chance que teve para terminar o combate e entrar. Mais uma vez, para a história do UFC. Resultados do UFC Vegas 52 Jéssica Andrade venceu Amanda Lemos no primeiro round. Claudio Puelles venceu Clay Guida no primeiro round. Maisie Barber superou Montana de La Rosa por decisão unânime. Charles Jordan venceu Lando Vanata no primeiro round. Mark André Barriolte venceu Jordan Wright no primeiro round. Sergei Chandushko venceu Dwight Grant no segundo round. Tyson Pedro superou Ike Villanueva no primeiro round. Kylian Auri superou Cameron Welles no primeiro round. Preston Parsons venceu Evan Helder por decisão unânime. Philippe Lins superou Marcin Prashnil por decisão unânime. Mike Jackson venceu Dean Bellry por desqualificação.